E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Crash Bandicoot Insane Trilogy para a continuação da nossa missão de resgate aqui da Tauna, a namorada do Crash, com a ajuda da irmã do Crash, a Coco. Já estamos aqui no final, na terceira ilha, subimos o morro e agora temos que enfrentar o braço direito do Dr. Neo Cortex, o Dr. Nitrosbril, então é uma batalha de chefe e a gente não pode usar a Coco, certo? Então antes da gente ir para a batalha com o chefe aqui galera, por favor, cliquem no gostei, deem o like aí para ajudar o canal, eu agradeço a todos que ajudarem, certo? Então vamos para a batalha com o Dr. Nitrosbril. Ok, está aí o cara, eu sei que ele fica arremessando os negócios ali, vamos ficar no cantinho aqui, ok? Tá, mas não é só isso aí que ele arremessa, ele arremessa isso, exato, negócio explosivo, eu vou ficar aqui nesse cantinho, hein? Pulou, aí, é isso aí. Agora ele vai arremessar o outro explosivo, um, dois, três, nossa, chega, né? Vou para o cantinho de novo. Esse cara aqui Não é difícil, é só a gente se cuidar. Ah, agora ele vai arremessar um monte daquele. Escapei E agora? Agora tem que pular na cabeça dele, né? Sobe em cima da parada aqui Beleza Só tem que se cuidar pra não morrer Pra não ter que começar tudo de novo Sério? Sério? Ok Perdi uma vida 95 Ui, não Calma pra não cometer nenhum errinho O bobo tem que fazer tudo de novo É fácil Chefe é fácil nesse jogo Só o último que eu acho que é difícil, né? Só tem que se ligar quando ele largar aquele monte de explosivos Agora vai vir mais três daqueles monstrinhos dele Pisa Vamos pra cá, mais ou menos Aí, escapei de tudo Beleza Pô, acho que faltou só uma pancada no cara, né? Uma ou duas Vai virar monstro? Cadê a pedrinha? Manda a pedrinha pra eu poder subir em cima Aí, beleza É só não errar os pulos na cabeça dele agora, cara Só mais um Só mais um está liquidado As fases são mais difíceis que os chefes, cara Muito mais Ah, eu pulei muito antes Tá vendo? Eu tô com pressa de terminar esse chefe logo pra passar a outra fase E acabo Cometendo um errinho bobo de pular antes Mas essa estratégia aqui é boa, hein? Ficar nesse cantinho aqui Só quando ele atira o... Só quando ele atira o... Aquele monte De poção explosiva Que a gente tem que sair Que não é agora Agora vai vir os três Aí tá, né? Cometi o errinho bobo O problema é esse, né? A gente tem que começar tudo de novo Então, vamos lá Dessa vez eu vou conseguir, hein? Não pode tocar nesses bichinhos aí Senão a gente se ferra Beleza Calma Hoje eu pisei em dois ao mesmo tempo Não, agora não é aqui que eu tenho que ficar Aí eu escapei de tudo Calma Calma agora pra não... Não ficar ansioso demais Pra não errar Aí É que no último eu não esperei Ele chegar tão perto Tem que ter sangue frio aqui Agora eu não posso errar, cara Errar três vezes O mesmo negócio Aí está Os chefes são mais fáceis que as fases, mano Não quer dizer também que os chefes sejam tão fáceis Mas está aí Beleza, subimos mais um morro ali Agora vamos para o laboratório The Lab Vamos com a Coco, né? Sempre que dá a gente joga um azinho aí com a Coco também Vambora Ok Vamos lá Estou com 93 vidas Eu tinha 96 Então eu morri 3 vidas ali no chefe, né? Tá bom Só não posso morrer muito aqui Se eu ficar com umas 80 vidas ainda Tá bom Porque a gente está muito perto do final Já dá pra ver o balão ali do... Do Dr. Cortex Tá, como é que é aqui? Ah Isso aqui faz o quê? Abre a porta Pô, e a porta com certeza me mata, né? Porque ela tem umas pontas Olha lá, ó Então eu não posso esperar muito, não Sauna Choquinho Passou Tranquilo Passou, tranquilo Tá aí aqui Tem que ativar os dois ao mesmo tempo É Mais Tauno Tá bom Tá aí, isso aqui ativa o quê? Ativa o chão Tá, então pera aí Que eu tenho que sincronizar o choquinho com o chão Não Não Vem a meleca Isso aqui faz o quê? Abre a porta Tá Tá, isso abre a porta Beleza Tá aí aqui Na outra Tem Algum ou outra caixa escondida Não TNT Droga Ah Azar Eu pensei que tinha alguma outra coisa pra ativar chão ou alguma coisa assim 94 vidas 94 vidas E tal na fase bônus Beleza Tá Tá Certeza que tem caixa lá em cima daquela outra Mas como que eu pulo lá? Como é que eu pulo naquela caixa lá, cara? Porque se eu bater de cabeça nela, ela vai quebrar Ah Tá vendo? Ah, agora não alcanço Os negócios tão lá em cima Deve ter vida lá Certeza Porque não ia ter aquela caixa pra pular pra cima lá Sem nada Agora já era Beleza É Tá vendo? Tinha duas caixas lá em cima Devia ter pelo menos uma vida lá Eu peguei só uma vida aqui Ok, voltamos aí pras 95 vidas, né? É isso Tá aí aqui Tá, não tem mistério Ih, agora tem um cara ali com choque Como é que passa Pô Eu errei o salto Porque eu não vi O cara ficou na minha frente Eu não vi onde eu tava exatamente Eu não vi onde eu tava exatamente Tentei passar pelo lado Não dá Pô, não pode tocar nele, cara Aí Agora acertei Ah, partiu loucamente Tá Sai Checkpoint Checkpoint Muito bom O negócio é abrir a porta e eu não me liguei Do chão depois É Tá Tem uma vida ali Ah, não Isso aqui faz o quê? Ah, isso aqui abre o... Fecha o chão Nossa Passei com tudo 94 vidas Tá, peraí Peraí que eu tenho que entender Isso aqui Abre a porta Cara Cara, aqui é tenso, hein Tem choque Depois tem um chão móvel ali Peraí, cara Tem choque Depois tem um chão móvel E depois tem um... Um vão lá, ó Sem chão Ai, ai, ai Não Não O chão vai cair O chão vai rir Abri Não Vou tomar choque Droga Agora Consegui Consegui Cuidado do choque Tem o que ali? Dinamite Dinamite não TNT Olha o péssimo hábito De chamar TNT De dinamite Já sai daí, minha filha Perdi cinco caixas Mas tá bom Atravessei a fase Eu fiquei o que? Com 94 vidas ainda, né Tá bom 94 vidas tá bom Tá ótimo E... Ó, só tem mais duas fases Então Amanhã a gente termina O primeiro Crash Bandicoot A gente vai fazer Com o Crash, né Tem um desafio De 99 vidas Nesse jogo Que é o máximo que dá pra ter Eu acho, né Mas Até dá pra voltar atrás Nas fases E farmar vida Nas fases mais fáceis Mas Todas as vidas que eu ganhei Galera Vocês viram que Eu ganhei aí Durante a série, né Eu não voltei atrás Em nenhum momento Pra farmar vida Então Tá de boa Acho que 94 vidas Que eu acho que eu tenho Dá pra fazer essas duas fases aí Mesmo O... O chefão final ali Certo, galera Então Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Não deixem de clicar no gostei Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto